Última hora, conseguiu agora parar esse homem. Difícil na Marquês Sapucaí, ocupado, todo mundo querendo falar com ele, todo mundo querendo conhecer um pouco do trabalho, querendo falar com ele. E nós naquele momento o respeitamos, porque ele estava sendo muito assediado. Estou aqui com nada mais, nada menos, com esse grande artista, esse grande profissional. Nem preciso falar o nome, todo mundo o conhece. É um cara que a gente tem muito carinho, muito afeto. E ele está hoje aqui no Copacabana Palace, sendo homenageado. Irmão, como é que você se sente sendo homenageado aqui hoje no Copacabana Palace, nos 100 anos do hotel, dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro? Primeiramente, boa noite, né? Eu fiz 53 anos no dia 25 de dezembro. Agora, depois do carnaval, estamos realmente começando 2023. Então, eu acho que é um presente, mais um presente que eu tenho a oportunidade de ganhar nesse momento. Você fez aniversário no dia de Natal? É isso? Parabéns, parabéns, bacana. Bom, e esse carnaval passou? Eu sei que você tem sua escola preferida. Como é que foi saber como se colocar hoje no carnaval? Quais são os preparativos para 24? O que você tem em mente preparando para o decorrer desse ano de 23 até chegar no carnaval de 24? Bom, a minha função, ela cabe à aula de compositores do Salgueiro. Cada um construir a sua obra para entrar numa disputa de São Berredo, para que seja escolhido o hino, para a gente poder entrar na avenida. Mas escolher um samba enredo para entrar na avenida é uma responsabilidade muito grande que cabe ao presidente, a toda a sua diretoria. Não é fácil nem criar e mais difícil ainda é escolher. Porque hoje a gente depende do pessoal, dos jurados. que muitos deles, não vou falar para não ser inconvenientes, mas eu acho que o carnaval tem que ser revisto. Pelo pessoal que julga, muita gente, de repente, não entende o que está sendo mostrado naquele momento. Mas reclamar não adianta. Já passou. Já temos a campeã. A campeã já está lá. Acho que o carnaval, o resultado foi justo. Bonito, realmente. Concordo com você. E cabe a nós continuar tentando chegar ao ápice que é... Eu entrevistei o André, André Vaz, o presidente, e ele me disse que muitas mudanças vão acontecer, você acompanha a nossa matéria. Eu creio muito nessa mudança, eu creio que Salgueiro, realmente, ele está com as ideias novas. E o que você falou para mim foi super importante, você que não conhece de samba, não depende de uma única pessoa, depende de todo um conjunto. Como ele falou, a obra dele só entra depois que a estrutura está pronta, não adianta ele soltar o vozeirão de algo que ele ainda nem conhece, que precisa ser escolhido o hino daquele ano da escola. E aí eu te pergunto, de qualquer maneira, a gente sempre fica, assim, muito ansioso e na expectativa de ter um bonito hino para se cantar e se louvar no dia. A tua expectativa, quando você espera essa chegada, é muito grande? Como é que funciona? Eu não sou cantor, quer dizer, então é uma pergunta minha de curioso, irmão. Bom, eu não sou intérprete da escola. A única coisa que eu preciso frisar, pela quinta vez eu vou falar. Senhores compositores que não ganharam e somem na hora que a escola entra na avenida, vocês estão errados. Então, se vocês não são salgueiros, não façam samba, não. Porque vocês só vão desfilar quando vocês ganham samba. Mas, às vezes, o samba que agrada a vocês e seus familiares prejudica a gremiação. Eu sou um compositor de salgueiro que, perdendo ou ganhando, estou na avenida. É isso aí. O mais importante é isso. É isso aí. Xande agora falou tudo para mim. Não interessa. Perdendo ou ganhando, veste a camisa. Só para terminar. Não se ganha samba na quadra. Se ganha samba quando abre o envelope. Nossa. Falou tudo. Nós, na última hora, não temos o que falar mais nada. Só agradecer esse grande artista. Xande, obrigado pelo carinho e energia. Obrigado. Super СерBER2. Legenda Adriana Zanotto